Esta é clandestina, o meu bolso tá cheio de pacu, odeio esses invejosos otários, odeio esses invejosos otários É a hora que chegou do trabalho galera, e caso que se eu não lançar, gravo hoje que é sábado, já estou gravando e vou ter no máximo, vocês vão ver este vídeo aqui, hoje talvez ou domingo segundo Porque eu tenho vários reacts para gravar, então eu já gravo todos uma pancada para lançar durante a semana Então todos vão aparecer aqui de uma forma ou outra, sem stress e sem pressão, você não exclua o reaction e já era E trago mais um som aí para vocês, do moleque menor, MC Junior, aí com a música Jim, canal MC Junior YT em 321, corrente brilhando, o relógio estralando, o copo cheio e armado até os dentes, trazendo aí a coisa seguinte Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Toma no gym, misto bem, bem suave Ela vem jogando pro trem, até mais tarde Na minha housing ela quer chupar o meu jim Essa bad bitch tem a shorta pink Toda congelada, essa bitch fica pelada Pra fuder comigo de madrugada Tá jogando uma buceta na minha cara Na minha bag várias notas guardadas Mergulho nessa puça e piscina Elas gostam de adrenalina Então vem sentando menina Só não esquece de chamar as amiga Hoje a festa é clandestina O meu bolso tá cheio de pacu Odeio esses invejosos, otário Odeio esses invejosos, otário Toma no gym, misto bem, bem suave Ela vem jogando pro trem, até mais tarde Na minha housing ela quer chupar o meu jim Essa bad bitch tem a shorta pink E está aí seu desvaliado MC Junior gym Mais um trabalho do moleque aí Parabéns pelo trabalho, web clip Esse web clip tá legalzinho aí Gostei demais desse web clip Gostei da música, pitch Gostei da pegada, a vibe insana Moleque, parabéns Continua aí demais o seu trabalho Gostou? Clica, se inscreve, compartilha Conta mais gente, mais like Fica todos com Deus, let's go Tchau